Essa pizzaria aqui em Águas Claras entrou no clima de Copa do Mundo. Dá pra gente ver aí pelas bandeirinhas, mas é só decoração não. O cardápio recebeu 12 sabores diferentes. Aqui a gente vê o sabor da Rússia, que foi inspirado numa iguaria de lá que chama Dranik. Leva mussarela, batatas saladas, creme de leite, cebola e parmesão. A do lado aqui é a da Suíça, que foi inspirada numa iguaria do café da manhã de lá. A pizza leva mussarela, leite condensado, suco de limão, maçã ralada, amêndoas e aveia em flocos. E a ideia de criar esses sabores inspirados na Copa do Mundo veio do Anderson. Anderson, explica pra nós como é que surgiu aí a ideia de criar essas pizzas. Veio da Copa passada, que foi aqui no Brasil. Aí nós tivemos ideias de homenagear alguns países, que lógico que não dá pra gente homenagear todos. Bom, aqui tá mais saindo, o Anderson tava me contando, até ela não tá aqui não, pra gente fazer um suspense, é a pizza do Brasil, que é inspirada na nossa tradicional aí feijoada, né Anderson? O pessoal tá gostando bastante. Ah, eles tão amando. É muito louco isso, né? Você fazer uma feijoada e colocar numa pizza. Mas nós fizemos de um jeito que ela ficou muito delicada e muito gostosa. Pois é, feijão na pizza. Será que isso fica bom? E aí tá a nossa feijoada. Pizza pronta, é hora de experimentar. Vamos lá, Anderson? Bora! Aprovadíssimo! Aprovadíssimo! Obrigado.